A notícia da morte de Apner deixou Esbozete desnorteado e o povo de Israel também ficou paralisado. Pouco tempo depois, Baná e Recabe, dois de seus capitães, o assassinaram e levaram sua cabeça para mostrar a Davi. O rei Davi os mandou executar. Agora restava Mefibosete como herdeiro do trono. Davi organizou o enterro de Esbozete mostrando nobreza e também respeito. Algumas lições para nós pensarmos da leitura de hoje. Número um, é no calor do conflito que nós mostramos quem de fato somos. Número dois, lealdade é algo que devemos demonstrar não a quem nos paga mais e sim como parte do nosso caráter. Número três, devemos fugir à tentação de querer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. É necessário estar conectado com Deus para viver a vontade de Deus. Número quatro, não devemos sacrificar pessoas e princípios com a finalidade de conquistar poder. Lealdade, amigos, não é um material que se compra e que se vende diante da melhor oferta. Lealdade é uma característica que está acima de conveniências, favores e inveja. Que Deus abençoe você e a sua família.